Fala galera, meu nome é Ascendino Júnior, estamos aqui hoje com a Escola Responde diretamente da Telecommerce Conf. E o nosso convidado hoje é o Lucas Boleta, do grupo B2W, americana, Shoptime, Submarino, essa potência aí que traz muito tráfego para as vendas no Marketplace. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Júnior? Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade e parabéns por esse baita evento, uma estrutura sensacional, bastante gente aqui em Marília, que eu pensei que seria um pouco mais difícil de ver um público tão grande, então surpreendente um evento de se tirar o chapéu, parabéns. Show de bola! E o assunto nosso hoje vai ser venda em Marketplace, então já sabe, roda a vinheta! Lucas, eu estou com a pergunta do André Camargo aqui, que perguntou o seguinte, como que ele faz para vender mais em Marketplace? Legal, boa pergunta, acho que é a dúvida de muitos lojistas, muitos empreendedores, esse universo digital, de fato ele é, eu não vou falar que ele é obscuro, mas ele tem bastante oportunidade de crescimento ainda no mercado brasileiro, tem muita oportunidade. Como vender mais e mais através do Marketplace? Bom, o Marketplace, a grande maravilha, a grande beleza do Marketplace é que ele é um grande shopping online, ele consegue conectar pessoas, clientes, com indústrias, revendedores, distribuidores, enfim, com todos os lojistas disponíveis no mercado. Há algumas soluções que o mercado oferece, que às vezes até mesmo o próprio e-commerce oferece, falando no caso da B2W, temos softwares, sistemas de inteligência de preço, como por exemplo a Cível, para você conseguir monitorar o seu preço e o preço dos seus competidores dentro desse grande shopping online, tem o B2W Ads, que é uma solução de advertising, que você pode investir na publicidade do seu produto dentro do Marketplace, para estar nas zonas quentes, ali na barra lateral, de acordo com o comportamento do consumidor. Temos a solução de logística, operação, que é capitaneada pela Direct e ou o B2W Entrega, porque a gente sabe que um dos maiores dilemas no âmbito nacional é exatamente a logística, que não é uma logística integrada, a qualidade das estradas, por assim dizer. Então é um dilema que o lojista tem na venda online. Puxa, eu vendi, formou pedido, é lá no Norte, é lá no Nordeste, como é que eu vou fazer para expedir aqui do Rio Grande do Sul para lá? Então o Marketplace, é ideal que o lojista sempre procure parceiros Marketplace que possam te oferecer essas soluções integradas, porque assim, tendo um frete mais competitivo, monitorando o preço dos seus concorrentes dentro desse ecossistema e conseguindo fazer campanhas de mídia, de publicidade, de exposição pontual para os teus itens, campeões de venda, as suas principais apostas, os teus lançamentos, tem tudo para você vender mais, tem tudo para você vender mais. Então a minha sugestão para o André e para qualquer outro ouvinte, telespectador que tenha essa dúvida, procure se informar, procure entender melhor que serviços que esse Marketplace parceiro seu oferece dentro da gama de produto deles, dentro do ecossistema, porque tem soluções em todos os âmbitos, seja tecnológico, seja financeiro, seja operacional. Show de bola. Lucas, e qual o grande diferencial do grupo B2W, americano, Shoptime, Submarino, para fazer o lojista realmente vender mais, rampar as vendas dele dentro da internet? Qual a grande dica? Legal. Bom, falando do nosso negócio, do Marketplace da B2W, acho que o principal diferencial que a gente tem é a nossa marca, é o nosso nome. Marcas como Americanas.com, Submarino e Shoptime, elas já têm um legado no mercado, elas já têm uma história no mercado, elas já têm uma cadeia de consumidores que têm uma afinidade, um apreço para essas marcas. Americanas, pô, remete com o mundo físico, mas hoje Americanas Online, Americanas.com, ela tem um tráfego surreal, ela tem um tráfego ali de milhões de acessos mensais, que é muito grande. São poucos players no mercado que conseguem ter esse mesmo alcance que a gente. Se a gente vai ali para uma análise um pouco mais para o Submarino, o Submarino, ela já nasceu digital, então ela já tem um público também ali que já é o público que desde o começo das vendas online já olha para esse mercado, é um público mais atualizado, mais dinâmico, mais jovial, tem um apelo muito forte para a categoria de livros, de lançamentos, de tecnologia. E quando a gente olha para o Shoptime, pô, também já remete também ao canal de TV, que tem um apelo muito forte para o lar, para a residência, para a família. Eu até brinco quando eu converso com meus familiares, onde é que eu trabalho para explicar para a minha avó, eu falo, eu trabalho ali no mesmo lugar que eu trabalho o Ciro Botini, ali no Shoptime, porque para ela fica muito mais fácil de entender. Então a gente tem três bandeiras distintas que têm um apelo muito forte com o mercado e já são consolidadas. Não bastasse isso e todo o tráfego e toda a audiência que isso gera, temos também todo o nosso ecossistema de serviços, de soluções online. A gente, não é porque nós somos uma referência do mercado, um gigante nesse mercado, que a gente tem que partir da premissa que todos os nossos parceiros que querem vender com a gente já têm esse mesmo know-how, já têm essa mesma inteligência. Não, é o contrário, eu tenho que disponibilizar para ele todas as soluções, todas as dores que eu já senti, por assim dizer, lá no passado. Eu preciso blindar o meu parceiro, eu preciso ajudá-lo. Então o meu parceiro está começando as vendas online agora e, puxa, mas não tem operação, não consegue fazer uma entrega para um outro estado, etc. Puxa, a gente tem uma solução logística, a gente tem uma solução operacional para ofertar para ele e ele poder vender o seu produto, que a origem é lá na região nordeste, mas ele vai poder conseguir atender até a região sul. Mesma coisa, nível nacional. É você sair ali da tua região, do teu perímetro e, de repente, você vê um player... De regional para nacional. Nacional e aliado com essas marcas. Além de estar nacional, você, opa, sou parceiro da Americana, sou parceiro do Shoptime, sou parceiro do Submarino, que são players, são marcas que... Posiciona melhor a marca. Posiciona melhor, que já tem uma confiança no mercado. O mercado, puxa, não conheço esse logístico que está vendendo, mas, pô, é parceiro do Submarino, cara, está comigo, é um caridônio, é um cara que tem um produto de qualidade, porque eu sei que o Submarino sempre ofereceu produtos de qualidade. E nessa linha aí, é até bem legal falar, né, que o canal, ele filtra bastante, né? Isso é importante porque vai ter só players de alta relevância, players que já não têm um problema com CNPJ, né? Isso é mais um dos nossos diferenciais. Nós somos bem críticos nos parceiros que a gente vai trazer para dentro de casa. Uma vez que vai estar atrelada às nossas bandeiras, às nossas marcas, e, na minha percepção, a marca é o principal bem de qualquer companhia, desde o novo logista, desde o gigante mercado, a marca é o principal bem que ela tem, o item de maior valor. Um consumidor, meu, entrar numa plataforma da Americanas, do Submarino ou do Shoptime, comprar um produto de algum parceiro meu, e esse produto tem algum tipo de problema, atraso, enfim, respinga nas duas marcas. Não respinga só no parceiro, nem só em mim, respinga em todo mundo. E um dos nossos principais focos é no User Experience, é na experiência do consumidor. O consumidor, às vezes, está dando um voto de confiança para um logista porque sabe que a Americanas está confiando nele. Então, nós sim, de fato, fazemos um acrivo, damos uma olhada no contrato social, analisamos o CNPJ, enquadramos eles em algumas situações fiscais, por assim dizer, para a gente ter a segurança, minimamente falando, de que estamos trabalhando com um parceiro sério, um parceiro idôneo, um parceiro que quer vender e quer crescer junto com a gente. É um dos diferenciais que a gente tem no mercado e hoje a gente já está com, puxa, beirando aí a casa dos 20 mil parceiros. Então, mostra que sim, estamos indo para o caminho certo, selecionando, garimpando os principais parceiros, os com mais qualidade do mercado e que permita blindar a nossa, a marca deles, a marca de todo mundo e o consumidor ter uma boa experiência. Show de bola. Lucas, prazer enorme ter você aqui no vídeo do CrayCommerce Marília. Muito obrigado. Pessoal, um abraço e até o próximo Escola Responde.